Que isso? Eles finalizaram todo o mundo e garantiram sua vaga para o Mundial do DC em 2024, então fiquem aí comigo para você saber mais sobre isso. Ah, antes de ir para o vídeo, se você gosta de estudar Nogi, gosta de ver posições, a Biji Pro Tech, que é uma plataforma para você estudar Jiu-Jitsu, vai ter aulas Nogi em breve. Então, se você quiser assinar por menos de R$40,00 por mês, você consegue ter acesso a uma biblioteca cheia de posições, finalizações já de kimono, Nogi a gente ainda vai ter. E você consegue ter acesso a duas metodologias, metodologia Kids e metodologia Adulto. Então, se você é professor, dono de academia, cara, você tem tudo lá para você passar para o seu aluno, inclusive você consegue baixar o plano de aula. E usando o meu cupom, RafaDessaGena ganha 10% de desconto em todo o site da Biji Pro Tech. Vou deixar aqui na descrição, no comentário, fixado o link, assim como também o meu cupom e Estúdio Jiu-Jitsu, Estúdio com a Biji Pro Tech. Nesse final de semana, dia 14 e 15 de outubro, nós tivemos a primeira seletiva na América do Norte, Ishikonji Trials, e foram divididas em dois dias, porque como tinha cerca de mil competidores inscritos, eles tiveram que dividir esses dois dias. No primeiro dia foi no sábado, nós tivemos até lá para as oitavas quartas de final, e no domingo nós tivemos o restante das lutas, e ficamos sabendo quem são os atletas que estarão presentes no Mundial da NCC em 2024, que acontece em agosto em Las Vegas. Para você lutar no Mundial, existem três formas de você entrar. Se você recebeu o convite, se você pegou o pódio na edição anterior, ou se você venceu a seletiva. São duas seletivas por continente, porém, somente as duas seletivas que garantem vaga masculina. Na feminina, somente a segunda seletiva do continente que dá vaga para elas para o Mundial da NCC 2024. Ou seja, se elas lutarem a primeira seletiva, não garante vaga, mas elas já vão se preparando e também ganham medalha. E agora temos mais uma novidade para as meninas. As seletivas não são somente duas categorias, antigamente era até 60kg e acima de 60kg. Agora temos três categorias, até 55kg, até 65kg e acima de 65kg. E se você tiver mais de uma nacionalidade, você pode lutar em todas as seletivas dessa nacionalidade. Por exemplo, tivemos uma Jihad na seletiva para a DCC de 2022 e ele lutou as duas seletivas na América do Norte e as duas seletivas da América do Sul. Ou seja, ele lutou quatro seletivas para conseguir a vaga. Ele não conseguiu, ele conseguiu depois através de convite, mas ele não venceu nenhuma das seletivas, mas ele pôde lutar porque ele tinha dupla nacionalidade. Agora, se você não tiver, você só pode lutar na seletiva da sua nacionalidade. Dito isso, vamos para o resultado das lutas. Na categoria até 66kg, tivemos o Dominic contra o Dorian. E tivemos uma grande zera, porque o favorito para essa categoria das 66kg era o Ethan Krillest, mas o Dorian o venceu por um negativo. O que aconteceu? No tempo regular, o Dorian colocou um ritmo muito forte de passagem em guarda no Ethan, porém não tivemos nenhuma pontuação. Então, fomos para o overtime e o Ethan Krillest puxou para a guarda, ganhou o negativo, perdeu a luta. Mesmo se não tivesse esse negativo ou fosse para a decisão, o Dorian ia vencer porque ele colocou um ritmo mais forte, tentando passar o tempo inteiro, colocou a pressão na passagem, então ele iria vencer se fosse na decisão. E a final entre o Dominic e o Dorian, o Dorian venceu por 6x0. Ele passou a guarda duas vezes do Dominic, que para comemorar tentou um backflip, mas não deu muito certo não. E assim, com apenas 17 anos, o Dorian garantiu a sua vaga para lutar o Mundial no DCC em 2024. E na categoria até 77kg, tivemos uma outra zebra e eu também fiquei triste. Eu estava torcendo muito para o Nick Ryan, cara, ele estava indo muito bem, estava finalizando todo mundo. Porém, na final, ele perdeu na decisão. O Eli colocou muita pressão na passagem, o ritmo para frente o tempo inteiro, e o Nick Ryan não conseguiu colocar o seu jogo por baixo e assim acabou perdendo na decisão mais uma zebra. Na categoria até 88kg, cara, o Jacob Cout mandou muito bem. Foram 7 lutas, 7 finalizações. Ele finalizou o J-Rod na botinha, finalizou o Gabriel Barrocos no Rio Hook, finalizou o Giuseppe no Rio Hook, finalizou o Chuck O'Neill no Rio Hook, finalizou o Manny Morales no Mata Leão, finalizou o David Garrocos no Arme Lock de dentro do triângulo, e a final foi contra o monstro e ele finalizou no Rio Hook. Em comemoração, o Jacob Cout mostrou que ele ainda tinha gás e deu uma volta olímpica comemorando assim a sua vaga para o Mundial do DCC em 2024. Na categoria até 99kg, você lembra do Paul Ardila? Ele ganhou o coração do público por ser advogado e ter vencido a seletiva para o ADCC. E novamente, ele venceu a seletiva desse ano e vai lutar no Mundial em 2024, vencendo o Alex Grant no Rio Hook. Na categoria acima de 99kg, finalmente, né, o Big Dan garantiu a sua vaga, porque na seletiva da Europa, ele perdeu a final. A gente ficou bem surpreso, inclusive, com isso. Mas dessa vez, não, e ele finalizou todas as lutas. 5 lutas, 5 finalizações. Ele finalizou o Amir Alan no Katagatami, finalizou o Kurt Gamble no Chave de Pé, acredito que tenha sido no Rio Hook, mas não deu pra ver por conta do ângulo. Finalizou o Bradley Burkitt no Smothertap, Quarto Escuro, Caracachá, Leitinho de Mãe e Especialidade da Casa. Finalizou o Matthew Kramer na Especialidade da Casa e, afinal, foi contra o Damon Ramos e finalizou na Especialidade da Casa. Oh, essa galera da New Wave é especialista no Smothertap. Já o feminino, como eu falei anteriormente, não está valendo vaga pra DCC 2024, somente a segunda seletiva. Mas, como eu sei que você gosta da Helena Kriva, felizmente, ela perdeu a final para Morgan na categoria até 65kg. Ela tomou uma queda e perdeu por 2x0 e ainda tomou negativo por ter puxado pra guarda. E essa foi a primeira seletiva da América do Norte, provavelmente a segunda seletiva é só no ano que vem. Tivemos algumas ervas nessa seletiva, mas tivemos muitas vitórias por finalização. Mas agora eu te pergunto, o que te surpreendeu mais? A Helena Kriva ter perdido na final ou o Nick Raya? Então, deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre o Jiu-Jitsu. E não se esqueça de ver no canal, curtir e comentar pra dar a clama lá pra Rafa, porque aqui tem vídeos de todos os dias. Todos os dias, então, valeu, galera. Ficamos por aqui. Tchau, obrigada, tudo de bom. Ah, separa aí esse vídeozinho aqui pra você que está falando da seletiva da DCC na Europa. Então, se você não assistiu, assista pra você ficar sabendo quem são os atletas que já garantiram vaga para o Mundial da DCC em 2024.